Arte é uma maneira de aprender o mundo, uma área do conhecimento humano, dedicada a fazer a nossa vida melhor. O papel do artista e da arte, muitas vezes, é proporcionar às pessoas viver realidades impensadas. Para mim, a arte é uma área do conhecimento, como a gente tem outras áreas, tem arquitetura, tem a filosofia, tem a medicina. É uma forma de ser e estar no mundo a partir de um certo tipo de percepção das coisas. Está muito ligado ao sensível, à estética. Eu gosto muito de usar a palavra estética e deslocar ela para o seu significado primeiro. A estética não tem a ver simplesmente com o belo ou o feio, questão de gosto. A estética é tudo que passa pelos sentidos. A Tactic Studios surgiu de uma ideia de juntar um grupo de pessoas que têm interesse em produzir uma franquia geek 100% nacional. Ver tudo isso crescer de uma forma que era um sonho de criança meu, é uma coisa, tipo, para mim, que eu não tenho nem palavras, é mágico. Música 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 Música